4 horas e 14 minutos, você se coloca em oração comigo, acalma o meu coração, você está com o coração meio agitado, não está? Você não está precisando daquele momento de paz? Nós vamos pedir a proteção de Nossa Senhora do Silêncio. Você já ouviu falar de Nossa Senhora do Silêncio? Roda a vinheta, nosso programa está só começando e eu quero que você conheça um pouco mais dessa devoção. Vai lá! Minha Mãe, Nossa Senhora, somos todos filhos seus, todas as nossas senhoras são a mesma Mãe de Deus. Ó, vou olhando para essas imagens e eu tenho certeza, né, que é a mesma Nossa Senhora, só que, olha aí ó, Nossa Senhora das Graças. Agora de pouco ó, Nossa Senhora do Silêncio é essa? É Nossa Senhora do Silêncio. Coisa mais linda, meu Deus do céu. Você já ouviu falar sobre Nossa Senhora do Silêncio? Às vezes a gente fala demais, às vezes a gente está agitado com um monte de coisa, para um pouquinho e deixa, assim, cair no seu coração aquela palavra que vem, tipo, te inspirar, sabe? Respira profundamente. Ô, Nossa Senhora, cuida de mim. Quer conhecer um pouquinho mais sobre Nossa Senhora do Silêncio? No ano de 1829, em uma aldeia na Irlanda, foi construída uma pequena e pobre igreja dedicada a São João Batista. Nela, não cabiam mais de 30 pessoas. Nesta época, o povo irlandês sofria com uma forte crise econômica por causa das más colheitas e muitos morriam de fome e de doenças. Anos mais tarde, o padre Bartolomeu Canavá foi nomeado o prior desta pequena igreja. Ele era devoto, fervoroso de Maria e se dedicava aos mais necessitados. Por isso, passou a rezar sem missas pelas almas do purgatório. No dia da centésima missa, caiu uma forte tempestade e uma ajudante do padre, ao passar pela igreja, percebeu que havia algo estranho. Ela olhou para o altar e viu três imagens que antes não estavam lá. Era a Virgem Maria com São José à sua direita e São João Evangelista à sua esquerda. Eles se movimentavam, sem dizer uma palavra. Daí, então, foi dado o nome de Nossa Senhora do Silêncio. Em 1979, o Papa João Paulo II abençoou o lugar. O local hoje recebe milhares de peregrinos que fazem suas preces no silêncio da oração. Nossa Senhora do Silêncio, rogai por nós. Nossa Senhora do Silêncio, rogai por nós. Você sabe que até o Papa Francisco levou a imagem de Nossa Senhora do Silêncio para o Vaticano. E ele deu uma bronca lá, ele falou assim, barulhentos, papeiem menos durante a celebração. Naqueles momentos em que a gente podia ir à missa. Tem gente que fica conversando na missa. É impressionante. Aí o Papa fez assim, vamos fazer silêncio. Aqui é a casa de oração. Eu digo a mesma coisa para você. Aqui também na Rede Vida é a casa de oração. Senhora do Silêncio, reza comigo. Senhora do Silêncio, faz-nos compreender que o silêncio não é desinteresse pelos nossos irmãos. Mas o silêncio é fonte de energia, de irradiação de coisas boas. Não é encolhimento, mas é projeção na direção daqueles que mais precisam. É apostolado. É missão. Sem silêncio, a gente fala muita bobagem. Por isso eu peço, Senhora do Silêncio, envolve-nos no Teu silêncio. Comunica-nos a fortaleza da fé e ensina-nos a silenciar, ensina-nos a ter esperança, ensina-nos a ter espiritualidade profunda, Senhora do Silêncio, ensina-nos a escutar, Senhora do Silêncio, acalma os nossos corações agitados, assim seja. Amém. Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é Te adorando Que venço uma da aflição Acalma o meu coração Se vai sentir uma paz ao longo desse programa, te prometo isso. Uma certeza de que Nossa Senhora está cuidando, sabe? Você está em dúvida se deve falar alguma coisa ou não, né? Pede a luz do Espírito Santo, fim de Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Vem cá comigo, ó Eu tenho envelope 1, envelope 2 e envelope 3 Você está precisando saber se você deve falar alguma coisa ou não, fazer silêncio ou não Envelope 3 Diz assim Três vezes orei ao Senhor Pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento Mas Ele me respondeu A minha graça é tudo o que você precisa Pois o meu poder É mais forte quando você está fraco Segundo a carta de São Paulo aos Coríntios A minha graça é tudo o que você precisa Pois o meu poder é mais forte quando você está fraco A minha graça é tudo O que você precisa Diga comigo isso A graça de Deus É tudo aquilo que eu preciso A graça de Deus É tudo aquilo que eu preciso Vim de Espírito Santo Em um minuto Eu quero reunir, sabe, essa multidão toda que está me acompanhando agora E a gente vai se colocar em oração pedindo a proteção dos anjos Sim, porque já pedimos a luz do Espírito Santo Já pedimos a Nossa Senhora do Silêncio Que venha nos iluminar Para a gente dizer só aquilo que precisa ser dito Chega de confusão nas nossas famílias Um minuto e você vai rezar comigo Ó, vem cá comigo Eu fui dispensada do meu emprego Sofri, chorei muito Pois queria ter alcançado a efetivação Agora eu consegui fazer uma entrevista Mas o processo seletivo está sendo bem demorado Para minha surpresa Descobri que na empresa em que eu trabalhava Abriu uma vaga Será que devo ligar para o meu antigo gestor E pedir uma nova oportunidade Ou espero concluir o processo seletivo que já estou participando Tá Ô, Leilá Não tem nenhum problema Você tentar uma nova oportunidade na sua antiga empresa O que você precisa fazer antes É analisar se é viável ou não Por quê? Pense na razão, no motivo que você não foi efetivada Às vezes é porque o cargo que se tinha Era só para, assim, a função que se tinha Era só para a estagiária Não era para ser efetivada Tem muita gente que faz trabalhos temporários em uma empresa E depois é dispensada Ou em uma determinada época a empresa passou por uma crise, por exemplo E precisou fazer cortes Tudo isso é muito sofrido Ninguém faz corte com alegria Ninguém, ninguém, ninguém Só uma pessoa doente faria corte numa empresa Com satisfação e alegria Mas eu acompanho, assim, vários casos semelhantes ao seu E é normal participar de processos seletivos Então, é um período que exige muita coragem Mas eu vou pedir para você, levanta essa cabeça, filha Vai em busca Dá o se dizer, eu devo ir buscar o antigo lugar onde eu trabalhava Ou uma oportunidade nova? Começa numa oportunidade nova Vai buscar uma nova oportunidade Talvez seja mais fácil Entrar num lugar novo Do que retornar no lugar onde você já foi demitida Ó, vamos fazer uma oração por todos aqueles que estão precisando de emprego Se você está precisando de emprego Você reza comigo Senhor Abre uma porta de trabalho para mim Senhor Me ajuda a encontrar o emprego que eu tanto preciso Para o meu sustento Para o sustento daqueles que eu amo Senhor, eu peço Eu clamo Vem o meu socorro O Senhor sabe O Senhor conhece o momento Que vivo O Senhor sabe das dificuldades pelas quais estou passando Alimenta a minha esperança E abre uma porta, Senhor Uma porta de emprego Ajuda-me A trazer o pão de cada dia Para a minha família Senhor O Senhor conhece Os meus planos O Senhor conhece As minhas dificuldades Ajuda-me Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis querem tentação Mas livrai-nos do mal Amém 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 Você viu que a vela já está acesa E essa vela acesa Ela significa A nossa fé não vai se apagar Você vai rezar comigo Nós vamos pedir a proteção dos anjos E nós vamos pedir a São Rafael Arcanjo Que cure toda a ferida Que cure toda a mágoa E que nos dê saúde Saúde em um minuto Tem gente muito solidária nesse mundo né Que coisa bonita Ó Estão colocando agora aí A Bruna está colocando agora aí Alguns prints de jornal Você foi lendo Olha as ações solidárias Especialmente Nessa fase de quarentena Moradores da Bahia Montam mercadinho solidário Para ajudar quem precisa durante a pandemia Coisa bonita Ô meu Deus do céu Olha aí ó Profissionais de saúde recebem jalecos e marmitas Em ação solidária Em meio a pandemia Lá no Pernambuco hein Tem mais Coronavírus O médico de 98 anos Que continua atendendo apesar da pandemia Minha gente Não dá uma alegria no coração De saber que no meio de tanta tristeza De tanta dor De tanto sofrimento Tem gente arregaçando as mangas E dizendo assim Não vou ficar indiferente não Eu vou ajudar Eu vou fazer a minha parte Olha Tem muita gente de coração bonito Nesse nosso mundo Nesse nosso mundo Tem muita gente de coração bonito Para de só ficar vendo As coisas ruins As notícias tristes Tem muita gente linda Fazendo o bem No meio de todo esse sofrimento Dizem que tem até um barco De solidariedade né Deixa eu ver do que se trata Vai lá Pois eu tive fome E vocês me deram de comer Tive sede E vocês me deram de beber Fui estrangeiro E vocês me acolheram Mateus capítulo 25 Versículo 35 Os tempos são difíceis Em meio a pandemia Que enfrentamos Muitas pessoas se veem Sem esperança E com dificuldades Até mesmo Para ter o alimento diário Mas essas palavras de Jesus Ecoam nos corações De cristãos Que estão atentos E dispostos A ajudar o próximo Um desses corações É o do jornalista cristão Orly Rodrigues Morador da cidade De São Gonçalo No Rio de Janeiro Orly decidiu levar Doações de alimentos E itens de higiene Para moradores De comunidades Ribeirinhas do estado E sabe como ele faz isso? Usando um barco O barco da solidariedade Sai pelas ruas De São Gonçalo Em uma carreata Arrecadando doações Da população Toda coleta É feita Respeitando As recomendações De segurança Com máscaras Luvas Álcool em gel E distanciamento Os donativos Também são higienizados Após a coleta Cestas básicas São montadas E Orly sai com o barco Para realizar a entrega Para as famílias carentes Quase meia tonelada De alimento Já foi entregue E Orly diz Orgulhosamente Como jornalista Tenho que mostrar A realidade Como cristão Tenho que mostrar Solidariedade Você faz uma oração Junto comigo? Para que o meu coração Seja generoso Seu coração também Vem comigo Vou colocar a minha mão Sobre a Bíblia A palavra de Deus Para dizer É o compromisso Que eu assumo E você reza comigo Senhor Que eu esteja atento A necessidade De quem precisa E se esse alguém Estiver ao meu lado Que eu não feche os meus olhos Quem tem frio Que eu ajude a aquecer Quem está chorando Que eu ajude a consolar Quem estiver com dor Que eu saiba Fazer companhia Silêncio Senhor Eu peço Nesse momento Faz com que o meu coração Seja um coração sensível Faz com que o meu coração Seja um coração Atento Misericórdia Senhor Todos aqueles que sofrem Todos aqueles que passam necessidade Eu peço Me dá um coração sensível Um coração solidário Assim seja Amém Eu só peço a Deus Que a dor não me seja indiferente Que a morte não me encontre um dia Solitário sem ter feito o que eu queria Você vai sentir uma paz Uma força interior Daqui a pouquinho nós vamos pedir A proteção de Nossa Senhora Eu quero consagrar você e sua família Ao coração da mãe E eu queria que você trouxesse nomes Porque eu quero consagrar não só você Não só a sua família Às vezes é um vizinho Às vezes é um amigo Alguém que você há tanto tempo não vê E que você está preocupado com essa pessoa Em um minuto A Sandra Pedro Dalcides Eu peço forças para Jesus Eu quero aguentar firme as provações Que estamos passando Com meu filho Luan Ele está depressivo Mas eu creio na vitória de Deus Na vida dele Nós vamos pedir agora A vitória de Deus Na vida dele Ô Sandra Nós vamos rezar juntos Nós vamos pedir a São Rafael Você vai ver A Cilda Está dizendo o seguinte Agradeço Por tua presença Em muitos momentos difíceis que passei E a tua presença fez a diferença Que Deus continue a te iluminar Para que tu seja Luz de muitos Se o dá Vamos fazer o seguinte Vamos pedir a proteção de São Rafael Para que outras pessoas Assim como você fez uma experiência bonita Com a gente aqui na Rede Vida Que outras pessoas Possam fazer nesse momento também A experiência da cura Da transformação Da mudança interior Que todas as mulheres Que todas as mulheres Que todas as mulheres Vem com tua poderosa mão Intercedendo por todos nós Traz cura para o corpo Cura para a alma Livra-nos de toda a dor De toda a enfermidade Traz paz aos nossos corações Que não chegue nem perto de nós O desespero Que não chegue nem perto de nós A doença Que sejamos blindados Pela presença dos anjos Que a depressão se afaste Que o negativismo se afaste São Rafael Arcanjo Nos guarda Debaixo de tua proteção Assim seja E eu creio Sou mais que um amigo Sou teu anjo guardigal Aquele que te leva ao céu Te carrego pela mão E sempre Serei os teus olhos Quando a dor te cega Te leva em meu colo Se o teu passo falha Serei um elo Entre o céu e você Pra sempre Serei tua luz No início do programa eu peguei né A mensagem do envelope número 3 E essa mensagem não tá me saindo do coração hein Algum motivo tem Três vezes orei ao Senhor pedindo que ele me tirasse esse sofrimento Mas ele me respondeu A minha graça é tudo o que você precisa Pois o meu poder é mais forte quando você está fraco Da segunda carta de São Paulo aos Coríntios Diga comigo assim A graça de Deus É tudo aquilo Que eu preciso A graça de Deus É tudo aquilo que eu preciso Você tem coragem nesse momento de se consagrar a Nossa Senhora? Eu digo coragem porque tem muita gente que fala assim Ah mas é Não me aproximo muito de Nossa Senhora Ei Essa emissora aqui é consagrada ao coração da mãe Eu quero você Eu quero sua família E eu quero os nomes das pessoas que você ama E que você diz Eu queria tanto colocar no coração de Nossa Senhora essas pessoas Eu vou ajudar você a se consagrar a Nossa Senhora em um minuto Nomes e mais nomes Das pessoas que pedem orações aqui na Rede Vida Talvez nesses nomes Não apareçam aí os seus nomes né Não importa Você nesse momento vai dizer a Nossa Senhora O que é que você está mais precisando Olhando para essa imagem de Nossa Senhora Diga Eu ofereço mãe Ao teu coração de mãe A minha família A minha vida Aquelas pessoas que fazem parte da minha vida São meus amigos Meus vizinhos Maria Passa à frente E vai cuidando de cada um de nós Vai serenando Aquele coração Que nesse momento estiver mais agitado Vai afastando todo o ódio Que toda mágoa seja perdoada Que toda tristeza seja transformada em alegria e paz Maria Maria passa à frente Da minha vida E da minha saúde Maria passa à frente Da minha casa E da minha família Maria passa à frente Do meu trabalho E da minha vida financeira Maria passa à frente Dos meus relacionamentos Maria passa à frente Maria passa à frente Da minha fé E dos meus impossíveis E agora você vai rezar comigo Três Avemarias A primeira delas Por alguém que você diz assim Essa pessoa está precisando mais que todo mundo Quem é essa pessoa que está precisando mais que todo mundo? Fala o nome dela agora Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém A segunda Ave Maria Eu quero rezar Por todos aqueles Que estão se sentindo sozinhos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém A terceira Ave Maria Por todos aqueles Que estão pedindo proteção Proteção Na saúde Estão pedindo saúde Recuperação Mas essa terceira Ave Maria Eu quero rezar Colocando a mão Na cruz de Cristo Já já A terceira Ave Maria Colocando a mão Colocando a mão na cruz de Cristo E traçando o sinal da cruz Em um minuto Cruz de Cristo No sofrimento de Cristo E eu fico imaginando Nossa Senhora Diante da cruz do Senhor E por isso Eu peço A mesma força dela E a força que vem da cruz de Cristo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Sob a proteção De Nossa Senhora Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Fique na paz Deus te abençoe Hoje e sempre Amém Tchau Quem é essa Senhora Que me fala com ternura